Eles são rápidos e oportunistas, agem de acordo com a distração da vítima. Basta parar o carro ou simplesmente desacelerar que pronto, lá vem eles, os criminosos da gangue da Cotovelada. E são muitos, espalhados pela região central de São Paulo, só esperando uma oportunidade. E quando ela vem, é prejuízo para a vítima. Ainda falam que vida de Uber é fácil, ó, ó meu prejuízo, ó. Este foi o resultado de mais um ataque da gangue. A vítima é motorista de aplicativos, estava trabalhando quando foi atacada dentro do carro. Ele gravou tudo. A passageira havia acabado de entrar, quando de repente acontece isso. O motorista foi rápido e deu um soco na mão do ladrão, que não conseguiu levar o celular que estava no painel do carro. Mas todos ficaram muito assustados. Ele foi atingido por estilhaços no rosto, mas não chegou a se ferir. Indignado, disse que já é a segunda vez que isso acontece com ele. O último eu passei por cima, lá na praça da Cé. E mais indignado ainda, diz que não tem o que fazer. Não adianta falar com os polícias. Não adianta, esses caras é tudo... Datena, o alvo dessa gangue quase sempre está aqui, ó, no painel. É o celular. Um pouquinho mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Geralmente, motoristas de aplicativo usam muito pra encontrar endereços. E as pessoas também fazem isso costumeiramente. E às vezes, quem está aqui de carona, também o trânsito lento, parado, pega e fica mexendo no celular. Tanto um quanto o outro, acaba se tornando um chamariz para esses ladrões. Tanto que, repare, a maioria dos casos acontece do lado do passageiro, que quase sempre fica ferido. E quando é do lado do motorista, se o carro estiver ligado, ainda pode acontecer algum acidente. Principalmente, se for no farol. A equipe do Brasil Urgente estava nas ruas quando flagrou um ataque quase ao vivo. Estava no semáforo e, simplesmente, eu só escutei o barulho e o cara entrando dentro do carro. Ele entrou a metade do celular.